Bom dia amigos, beleza? Hoje a intenção é mostrar pra vocês como construir um QG Eleitor por menos de mil reais. Vocês vão ver como é simples e barato desde que você faça a coisa certa. Desde que você não seja afobado, desde que você não caia na história dos vendedores aí pra fora. Como é difícil, como é fácil você fazer um troço desse aqui em casa, simplesinho. Então, eu não tenho registro de todos os passos porque eu fui fazendo aos poucos, né? Comprei uns negócios aí lá na China, a gente mesmo que envelopou, então não dava pra filmar enquanto tava envelopando. Mas eu vou passar uma ideia básica de como é, tá? Primeiramente, como é que você monta isso baratinho por menos de mil reais? Comprando barato. É simples, né? Não, não é assim, é simples, é verdade. Eu comecei a pesquisar um frigobar que eu queria que coubesse dois cilindros de 19 litros, do posto de 19 litros, mas não... difícil, não consegui achar. Eu consegui achar esse aqui, usado, comprei pelo Mercado Livre, tem muito na OLX, tem um monte no Mercado Livre, mas esse eu consegui um preço bacana, o cara tava pedindo 350 conto, pichinchei, pichinchei, saiu pro 300, aí eu fiquei esperando o cara lá, nós combinamos um horário, eu fui lá na Praia Grande buscar, que eu moro aqui em São Paulo, perto da saída aqui, eu desci lá pra pegar, eu fiquei uma hora esperando o cara, o cara esqueceu do horário, aí me deu mal um desconto, saiu por 280, então o frigobar, que é a máquina aqui, vamos dizer, ficou muito barato, 280 conto, e ele cabe dois cilindros, um de 19, um de 10, vocês vão ver na sequência do vídeo aí, como é que a gente põe aqui, então, excelente pra mim, porque eu quero fazer, além disso, ele coube o cilindro do GCO2 lá dentro. As torneiras foram caso à parte, você vai comprar aqui no Brasil, cara, uma torneira razoável, custa no mínimo 250 conto, você vê o negro vendendo aí usado, o cara queria 300 pau, mas usado, usado por 300 pau, eu compro a nova, e os caras são meio marrentos, não vende não, bom, não vende eu compro em outro lugar. Aí, na sequência do vídeo, eu vou mandar contar pra vocês, eu tinha muito receio de comprar pelo AliExpress, eu já compro a Mercado Livre, o AliEx, eu compro direto, não tenho receio, eBay, eu já comprei muito, agora, lá da China, eu tinha muito receio, não vi um monte de história, aí, andando, pesquisando aqui, no Brasil, não dá, as torneiras são impraticáveis, um negócio, assim, de 300 a 500 pau cada torneira, então, inviabiliza o projeto do cara. Tomei coragem, eu li uns fóruns aí, os caras falando, não, eu pedi umas dicas nos fóruns, os caras falaram, eu comprei assim, não tem problema, daí chegou e tal, sem taxa nenhuma, ou, tá, meu taxa só 9 reais, eu falei, puta, 9 reais? Bom, fui pesquisar, aí, resolvi comprar os mais simples, pra, se tivesse algum problema, eu perder pouco dinheiro, né, velho? E eu resolvi arriscar. Então, eu comprei esse estilo americano aqui, que eu não tenho controle de espuma, então, você só puxa e tem que carbonatar direitinho e tal, 24 dólares, né, cada uma dessa aqui, ó, 24 dólares. Na sequência do vídeo, eu vou mostrar pra vocês, minha compra de três torneiras, duas torneiras, desse daí, mais essa daqui, ó, que você conecta direto no post-mic, já com um adaptador, e o pinlock, só o pinlock aqui no Brasil custa 90 reais, 90 reais aqui em São Paulo, ou você paga 80 de frete, paga 50 pra trazer lá de, 50 reais na peça, e 80 de frete pra trazer lá da WF. Então, as três torneiras, mais aquele dispositivo, e o refratômetro, na caixinha, tá aqui dentro, não vou abrir, porque eu tô com a mão só, refratômetro, que eu queria comprar, tudo isso, por 118 dólares. eu comprei dia 6 de outubro, dia 8 de setembro, entregaram lá no escritório onde eu trabalho, dia 14, ao invés pelo feriado, ou seja, 40 dias, um pouco menos, 40 dias, é assim, não dá, só no Lamas, queriam me pedir 200 conto, só no refratômetro, torneira 350, vai pro inferno, e eu conversando com um cara, eu não vou falar, porque eu compro uma loja, uma das lojas grandes aqui em São Paulo, eu falo, pô, mas não dá pra comprar, essas torneiras aqui, é foda, comprei na China, tô correndo um risco, vamos ver, o cara, que danada, essas daqui é a mesma coisa, vem tudo de lá, mas pô, os caras são muito sacanas, nada contra o lucro, acho que o empresário precisa ter lucro, acho não, tenho certeza, tem que ter lucro, mas assim, o cara comprar por 20 dólares lá, e vender aqui a 500 reais, meu, tá pro inferno, desculpa, é preço com frete, é entregue na sua casa, então tem que se fuder mesmo, você vai lá fora, compra, não tenha medo, cadastra lá, faz seu cadastro no site, se tiver que pagar o imposto, você paga, eu fiz a coisa formal, eu fiz uma compra formal, se tivesse que pagar a tributação, é, eu tinha na cabeça o seguinte, se eu dobrar o custo, por causa de algum imposto, que eu já sabia que não ia ser desse jeito, mas vamos supor que pegasse um fiscal lá, sacana da Receita, um ódio, vou te taxar em 100%, cara, era metade do preço ainda aqui no Brasil, entendeu, então eu resolvi correr o risco, não tem problema, chegaram, estão aí, então eu vou mostrar aí algumas fases do processo, e vai culminar aí com o bichão assim, prontinho, o seu quer-gerator por menos de mil reais, agora, veja só, eu só estou falando, o que é direito, né, para você usar, é óbvio, que você tem que ter o posto mix, o cilindro de CO2, aí vai muito do, da disponibilidade de grana de cada um, a vontade de cada um, eu comprei 3 posto mix, 2 de 19, 1 de 10, paguei 400, quanto cada um, usados, lá em Goiânia, um cara lá com amigo meu, comprou para mim, e, e trouxe para cá, o cilindro de CO2, eu comprei também aqui em São Paulo, usado, o cara, cervejeiro, o pai dele era cervejeiro, faleceu, e ele estava se desfazendo das coisas, e me vendeu, o conjunto, eu comprei aquele com, manômetro duplo, 2 manômetros, para eu carbonatar, com pressões diferentes, barris, os 2 barris, eu posso ter cerveja diferente, com carbonatação diferente, então, eu tenho, 2 manômetros, independentes, um para cada barril, e o cilindro de CO2, de 4 kg, que é de aço, então, eu paguei 550 reais, nesse conjunto, então, essa parte, a parte cara, você não vai achar aí, um controlador de temperatura, simples, né, de um bocal, por menos de 160, 170 conto, zero, no, o post mix, você vai achar usado, nessa faixa de preço aí, cara, 350, 400, você achar menor que isso, não fecha o olho e compra, porque é difícil achar preço menor que esse, e o cilindro de CO2, aí, vai de cada um, tem de 1 kg, 2 kg, 3, 5, 8, 20 litros, 10 kg, de alumínio e de aço, esse meu aqui é de aço, de aço é mais barato, o alumínio tem suas vantagens, mais leve, né, só que é mais caro, então, você pode comprar um novo, por mil conto, você pode comprar um usado, por 200, 300, cento e pouco, aí, depende muito do que você quer, e o que você vai fazer, então, disponibilidade, para montar o que é gerê, é isso que eu estou falando para vocês, eu vou mostrar que vocês não gastam mil reais, agora, o conjunto todo, vai depender, dessa sua cesta de equipamento, que você quer montar, colocar uma torneira só, vai ficar bem mais barato, compra um cilindro pequeno, um post mix qualquer, e põe aí dentro, um controlador de temperatura, com uma saída só, um controlador de pressão, com uma saída só, já é, então, é isso aí, vamos, pôr a mão na massa, do it yourself, e aí galerinha, beleza, estou aqui numa, arde chumosa, São Paulo, ainda está feia, o irmão fechou, chuvão, brabo, eu estou aqui hoje, para mostrar para vocês, mais uma série do do it yourself, você pode fazer, né, faça você mesmo, estou aqui, montando o meu, que é gerator, meu, que é gerator, que vai ser um, é baseado em cima, de um frigobar, que vai ficar aqui, nesse cantinho, certo, vou deixar a minha cervejeira, onde ali, que está lá, está lá, highway to hell, nossa, ipa, uma red ipa, que está sendo fermentada, aí, está aí, já na secundária, o bichão, não está aqui, ainda está borbulhando, devagarzinho, mas está borbulhando, e hoje, eu vou, continuar o meu projeto, eu estava esperando, chegar aos negócios, lá, que eu comprei na China, entendeu, vai vendo, comprei, duas torneiras americanas, dessa, só essas duas aqui, esse conjunto aqui, que é para você ligar, direto, num barril aí, num posto místico, quando você, que tiver, quiser usar fora, e, aqui dentro da caixa, espera aí, um refratômetro, aqui, com estojinha, e tudo, um refratômetro, tudo isso aqui, entregue, aqui em casa, 118 dólares, vou repetir, 118 dólares, o avião está passando, aqui, vai fazer barulho, vou repetir de novo, 118 dólares, foi entregue hoje, eu comprei no dia, 6 de, 6 de setembro, hoje é, 13 de outubro, um pouquinho mais de, um mês de 40 dias, para entregar aqui, não teve tributação nenhuma, torneirinha, modelo americano, com shank grande, com 10 centímetros, para passar ali, pela, pela parede, 400 conto, mais ou menos, ok, entregue na minha casa, é lógico, isso aqui deve ser, latão, o pessoal fala que é inox, mas provavelmente aqui dentro é latão, e não sei o que, mas é assim, velho, vai funcionar do mesmo jeito, e, pelo preço, vale muito a pena, comprei no AliExpress, segui a dica de uma turma do fórum, perdi o medo, nunca tinha comprado, fui lá e comprei, eu uso, Pinlock, então esse conjuntinho já vem montado, vem com um adaptador aqui, para você ligar no Pinlock, e o refratómetro que eu não tinha, então, não tenho medo de comprar na China, não, os caras entregam, vem na caixinha, diretamente, na China, aí, entrega aqui em casa, bom, esse é um frigobarco, eu comprei usado, vocês veem que ele está meio detonado aqui, é, comprei um envelopamento, nós mesmo estamos aplicando, aqui em cima nós fizemos cagada, ele já estava tudo fodido mesmo, ele estava tudo amassado aqui em cima, acho que o cara colocou, a irmã do cara lá, que era dona, esse aqui, colocou uma chapinha, então derreteu os plásticos, foi o primeiro adesivo que nós colocamos, ficou tudo cagado, mas nós não vamos mexer, porque isso vai ficar na parte de cima, vai ficar alto, ninguém vê, agora aqui na lateral, olha que bacana, ele simula um copo de chope, eu resolvi colocar esse aqui, porque eu acho que, que é bem bacana esse tampo, super simples de colocar, a frente eu não coloquei ainda, porque a ideia era furar primeiro aqui, vou furar, aí depois a gente envelopa, abro o buraco aqui na película, e aí eu coloco as torneiras, aqui dentro é o seguinte, ele vai caber, os dois cilindros, um de 19, que é esse aqui, esse de 19, lá no fundo um de 10, certo? Vou deixar o bicho aqui, esse de 10, e o cilindro de gás, com o controlador duplo, que é para eu poder carbonatar com pressões diferentes, cada barril, se eu tiver estilos diferentes de cerveja, então, para caber tudo isso aqui dentro, para caber tudo isso aqui dentro, eu tive que recortar, aquelas arestas que tem aqui, onde encaixam as gavetas, porque senão não cabia, ficava muito apertado, eu não vou usar isso aqui para nada, além disso do que eu estou fazendo, então recortei, passei um silicone aqui, nesse poliuretano, aqui nessa espécie desse isolamento térmico, para a umidade não penetrar, na espuma, não criar cheiro, eu tenho um amigo, que trabalha com fibra de vidro, o Júnior, lá da Fibralite, um parceiro nosso, que é um negócio, a gente trabalha em obras aí, e ele mexe com isso, ele gentilmente fez uma placa para mim, eu passei as medidas para ele, uma placa de fibra de vidro, no tamanho aqui, daquela peça aqui, aqui na frente, tem uma peça de plástico, que vai aqui, da geladeira, que eu não vou usar, então eu ranquei aquilo, fiz as furações, que tem vários parafusos aqui, para fixar, e a borracha é fixada nessa placa, então por isso eu ganhei um espaço, fica um espaço bacana para fechar, entendeu, bichinha fecha aí, então agora é o seguinte, eu vou fazer, as marcações, vou colocar duas torneiras, mais ou menos nessa altura aqui, assim, mais alta, para não pegar no pinlock, vocês viram que aqui, ele vai ficar mais ou menos aqui assim, a mais alta, que é essa aqui, vai ficar mais ou menos aqui assim, essa bandeja, eu estou deixando aqui, para não ficar pingando, mas eu posso tirar, ela nem é daqui, ela fica no degrau de baixo, se atrapalhar, eu tiro, isso aqui não é nem aqui, que ela fica, essa bandeja aqui, posso tirar, mas como eu não vou dobrar, o freezer, que é aqui, que está a parte de, de refrigeração, e eu vou perder espaço, se eu dobrar lá para o fundo, então eu vou deixar a bandejinha ali, para evitar de ficar pingando aqui, se for pingar, mas de qualquer forma, as torneiras, elas terão que ficar mais ou menos, nessa altura aqui, mais ou menos aqui, nessa altura, entendeu? Então elas ficariam por aqui, mais ou menos nessa altura, então eu vou marcar, as duas aqui, os dois furos, vou medir, vou marcar, e aí eu mostro para vocês, aí o processo, tá bom? Até já. Ó, a geladeira, ela tem 47, mais ou menos, 47,5, 48, então eu dividi em 3, a 15,5 para cada lado, aqui, aqui no meio, tá? Peguei um nível, marquei aqui na, ups, peguei um nível aqui, coloquei os bichos no nível, risquei, risquei, aí eu peguei, essa porca, que é a porca da, ali da torneira, e usei ela aqui como referência, mas o que vai mandar mesmo, é o furo aqui, tá? É a marcação do ponto aqui, então é aqui que eu vou furar, beleza? Vamos lá. Bom, eu marquei lá, eu estou usando essa ferramenta aqui, para furar, com a serra-copo, não consigo ler a medida, 25 milímetros, uma polegada, vou, eu dei uma funcionada, bem no ponto, que é para não escorregar, tá? e vou tentar lentamente fazer o furo, para ver se não verifico, nem aqui, nem a chapa, teria que ser uma rotação lenta, mas a minha parafusadeira aqui, que eu conseguiria, é, controlar a rotação, ela não pega, esse, esse suporte, eu vou ter que tentar na furadeira, então aqui, esse sistema não é duro, então eu vou tentar fazer isso de lento, tá? Não sei se eu vou conseguir, então eu vou ter que ter um certo, cuidado a mais, tem mais, tem que ser mais duro, quase, tá com a, é o mínimo, então o alumínio é mais, é mais chato, o alumínio é mais chato, ele rasga, aí, soltou, agora esse material que está aqui, é, esse aqui é o, é o isolante, beleza? Vou interromper aqui, só para não ficar muito grande o vídeo, depois eu mostro, cortando lá no fundo, até já. aí, por dentro, por fora ficou meio feio, porque o alumínio, ele, ele grudou, eu não vou poder fazer com baixa rotação, não, vou ver se ele com mais, com a rotação mais alta, eu consigo matar ele, fazer melhor, e, e aqui eu vou ter que dar uma lixada, vou dar um, um trato aqui, para não ficar tão lá, mas é isso aí, não foi tão difícil, não, vou fazer o outro lado agora, em alta rotação, sem muito, sem muito cuidado, foi só apertar o botão ali, tocar o pau, ficou bem melhor, moral da história, velho, não precisa ter muito cuidado aqui, não, cuidado não, não precisa ter cuidado com a velocidade, aí ó, perfeito, só para vocês terem uma ideia, vai ficar assim, coloca, uma torneirinha aqui, olha lá, o chan que passa lá, o bichinho fica aqui, quase, tá quase, vamos lá, aí crianças, essa vai ser, a aparência geral, tá solto ainda aqui, porque eu vou, agora dar uma limpada aqui, na porta da frente, olha aí, agora eu vou limpar, aqui a frente, e adesivar, aí amanhã, o adesivo já deve estar seco, a fixação já deve estar boa, aí eu só vou fazer os furos, eu vou tirar isso aqui agora, aí eu faço o furo no adesivo, instalo as torneiras, e está pronto, eu vou ver ainda, se eu vou precisar usar o controlador de temperatura, eu vou dar uma olhada, se eu vou precisar de um tique nela, que eu andei lendo uns caras aí, comentando que, ele controla bem o freezerzinho, eu vou ver, eu vou botar, eu tenho um tique aqui, eu vou colocar ele como teste, ver se ele funciona bacana, tá bom, até já, aí ó, adesivado, devidamente furado, certo, as torneirinhas estão ali, olha o bichinho aí, só o teto é que vocês não olham, olha, o teto ficou horrível, agora eu vou fazer o seguinte, já apertei as torneiras, fiz os furinhos ali, torneira, 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 certinho, vou pôr o bicho em pé aqui, pera um minutinho, vou pôr o bicho em pé, isso aqui já tá bêbado, vai ficar assim, criança, eu vou apertar aqui, as torneiras, e já mostro pra vocês, prontinho, tá prontinho o bichinho aí, torneirinhas fixadas, agora é só colocar, as encrencas aqui, vou limpar ali o lugarzinho dele, colocar ele lá, tá pronto, é aí ó, agora é só botar cerveja, que beleza, vamos lá, é, ó, ficou pronto, o nosso, que é gerator, de baixo custo, os torneirinhas estão instalados, ele ficou ligado à noite aí, eu tô sem o tique, cara, eu vou ter que dar uma, uma olhada se ele vai, é, controlar bem a temperatura ou não, eu deixei no máximo aqui, e ele congelou, congelou a água que tava aqui dentro, numa, numa vasilha que eu ia, é, testar a temperatura, então, vou colocar um pouco de água aqui também, agora no mínimo, e ver a que temperatura chega, se, ficar meio fora de controle, aí eu vou ter que comprar um tiquezinho, pra colocar aqui, já com os meus dois, que eu tenho aí, ó, os dois uso, pra fazer a cerveja, né, eu tenho um aqui, tem outro no outro freezer, mas vamos lá, ó, o esquemão vai ser assim, ó, o cilindrão aqui dentro, esse cilindrão de 4kg, que eu comprei, e usado, com, o, dois controladores, de pressão, de forma que eu possa, ter pressões diferentes, nos dois barris, que eu vou colocar aqui dentro, a saída, de gás lá, ligada aqui, no pequeno, que vai ficar aqui no fundo, e, esse outro pinlock, aqui na torneira, né, aí o outro, o outro barril, deixa eu ajeitar aqui, pra não, ficar onde colocar, o outro barril, coloco aqui, outro barril, esse aqui, pego o pino, pino de gás, o cinza, no caso do pinlock, não dá pra você colocar errado, porque ele tem, dois, dois pinos, no, na entrada, de gás, e três pinos, na saída do líquido, o bauló que eu não conheço, não sei como é que funciona, aí conecta ali, e as mangueiras estão conectadas aqui, então ficaria assim, dois cilindros, um de dez, que é menorzinho, que cabe lá no fundo, um cilindro de oxigênio, aqui dentro, e, de oxigênio, desculpa, de CO2, aqui dentro, e as torneiras ligadas, aí eu tô vendo aqui, o esqueminha das mangueiras, fechou, já Elvis, aí é só, essa torneira não tem controle, de fluxo, de espuma, então você tem que fazer, uma carbonatação, direitinha, e controlar ali, a espuma, na altura do copo, só pra terminar a série aqui, então, ficou meio matado, porque eu e minha esposa, não somos especialistas, em adesivar, então vocês veem, que tem uns cortes, uns trecas aqui, mas quem for mais caprichoso, tiver mais paciência, consegue fazer, como eu comprei, o frigobar usado, e eu não fiz, nenhuma lanternagem, eu não tenho essa habilidade, e não queria mandar isso aqui, pra ver se alguém faz isso, nós envelopamos, com os problemas, então tem uns, uns amassados aqui, uns amassados ali, mas como diz pra vocês, por menos de mil reais, você tem aí, um belo, que é direito, em casa, ok, então, um belo, que é direito, dá pra você ter aí, quase 30 litros de, do bom e velho, cerveja artesanal, à sua disposição, se eu tiver que comprar um tiquezinho, esses daqui, sem a caixa, esse mais simples, o 17, eu tô pagando uns 80 reais, ali na Paula Sol, na, Florencio de Abreu, não é nada, absurdo, aí eu arrumo um lugar, pra colocar ele aqui em cima mesmo, vou deixar ele externo, não vou nem colocar dentro da, da geladeira, embutido aí, não fazer nenhum corte, eu vou deixar ele por fora mesmo, num lugarzinho discreto, e já era gente, é isso aí, tá bom, espero que vocês se animem, fazer aí, vale a pena, é facinho, já era, um abraço, seu amigo, se eleger aqui, valeu. E aí E aí E aí Aí galera, carbonatei ela de manhã, é a IPA que eu fiz aí, esse tempo atrás, não é a rede IPA, fecha IPA, coloquei aqui, eu não consigo filmar, é, tirando ali, vou tentar colocar a câmera no ângulo aqui, pra tentar filmar, mas eu não garanto, então, contente-se, em ver por aí, porque, vai ser difícil, fazer gambiarra aqui, tem que arrumar um, um tripé, tem que arrumar um tripé, pra colocar aqui, pra ajudar eu nessas filmagens aqui, porque é osso, fazer filmagem sozinho, e sem o auxílio, vamos ver, esse aqui é a IPA, e essa aqui é a APA, olha aí, que beleza, não dá pra, pra vocês verem a, a carbonatação, mas de repente, dá pra vocês verem aí, a cor, a formação da espuma, ficou bem bacana, velho, ficou bem bacana, ó, não tem nada melhor, não tem nada melhor, bom, vou encerrando aqui, esse, esse vídeo, mostrando pra vocês, que agora eu tô fodido, eu vou botar uma rede aqui agora, vou botar uma rede nesse meu cantinho, ali tá o meu quadro de tampinhas, que eu fiz com a minha esposa, vou botar uma rede aqui, não vou sair nunca mais daqui, velho, do nosso boteco aqui, ó, isso aqui é o luminoso, que um amigo fez pra mim, quem tiver interessado, tipo coisas, tá lá no Facebook, Marcelo e o Junior Mota, pessoal, campeão, fizeram exclusivo, aí faz, ele só apaga, ó, send, campeão, eles tem, das marcas, convencionais aí, tal, e também faz o seu, velho, aqui como o nosso tema, é, um amigo deu o nome de, Belo Boteco da Fernanda e do Tom, ficou, é o Bofetão, então eu pedi pra ele, mandei um desenho lá, o cara fez a arte, produziu o bagulho aí, campeão, chama tipo coisas, é o Marcelo e o Junior, agora o nosso boteco tá completo, valeu galera, vamos fazer cerveja, vamos tomar cerveja, vamos curtir a vida, um abraço,